Olá! Você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o Mioflex A. O Mioflex A é um medicamento que apresenta uma composição com relaxante muscular, anti-inflamatório e analgésico. Está indicado no tratamento do reumatismo, que geralmente está associado a queixas de dor e sinais inflamatórios, como inchaço, calor local e eventual limitação de mobilidade. A combinação de fármacos presentes na formulação de Mioflex funciona da seguinte forma. O carizoprodol é um relaxante muscular que reduz indiretamente a tensão da musculatura esquelética em seres humanos. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, que produz um estado de alerta mental e tende a corrigir a sonolência que o carizoprodol provoca. A cafeína também tem ação contra a dor, atuando sobre a musculatura e tornando-a menos suscetível à fadiga. O diclofenacosódico é um importante anti-inflamatório que atuará no combate à dor e na diminuição dos sintomas, como febre e inchaços localizados, assim como o paracetamol, que possui ação analgésica e atua sinergicamente no controle da dor e temperatura. As reações adversas mais comuns durante o uso desse medicamento incluem cefaleia, tontura, insônia, tremor, dor, hemorragia gastrointestinal, perfuração gastrointestinal, úlceras gastrointestinais, diarreia, indigestão, náusea, vômitos, constipação, flatulência, dor abdominal, retenção de fluidos corpóreos, edema, anemia, distúrbios da coagulação, bronquospasmo, rinite, zumbido e febre. Mioflex A está contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula e nos casos de insuficiência cardíaca, hepática ou renal e hipertensão arterial grave. É contraindicado também em pacientes que apresentam hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, como por exemplo o ardoacetil salicílico. A Corte A está contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, Obrigado.